Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, eu aqui outra vez, de volta com vocês no Cabeça Pra Cima é sempre uma alegria poder estar com você, entrar na sua casa e a gente discutir temas bacanas que informam, que orientam e que de fato edificam a nossa vida muito bom poder participar com você, poder levar até você temas que te edificam e que transformam e que abençoam a tua vida muitíssimo obrigada também a todos vocês que tem mandado mensagens, sugestões de temas e que tem nos acompanhado não só aqui no Cabeça Pra Cima mas também pelo Facebook, nas redes sociais é uma delícia poder estar mais perto de você e poder compartilhar com você as bênçãos que o Senhor a cada dia tem trazido pra gente Rede Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus e levando informações importantes até você muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua audiência no Cabeça Pra Cima de hoje, eu quero convocar vocês pra uma guerra, pra uma batalha isso mesmo, na verdade é uma guerra, porque batalha é só um pedaço pra uma guerra, e uma guerra que nós juntos podemos efetivamente vencer segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA aqui no Brasil, a cada ano, cerca de 11 mil crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, elas recebem diagnóstico de câncer pesado, não é? pois é, o câncer que já é a doença número 1 na classificação ou na causa de mortes nessa faixa etária e é aí que você entra, sabia? É aí que você entra porque também está confirmado que a prevenção, ela pode vencer essa batalha e pode reduzir enormemente o número de mortes dessas crianças e adolescentes hoje, 15 de fevereiro, é o dia internacional da luta contra o câncer infantil essa doença que, como a gente já falou, mata tantas crianças ter um dia chamando a atenção de todos para a doença tem por objetivo conscientizar a minha, você, toda a população em prol dessa doença e também chamar a atenção e valorizar o esforço das crianças que têm enfrentado a luta na superação contra o câncer infantil nós vamos hoje, no Cabeça Pra Cima, falar sobre a luta contra o câncer infantil vamos nessa? Começamos com o informativo e já já eu apresento para vocês os convidados especiais para o programa de hoje O câncer, considerado o mal do século XXI, é a doença que mais mata no mundo segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é responsável por cerca de 8 milhões de óbitos por ano e é também a principal causa de morte por doença entre as crianças e adolescentes brasileiros apesar de dados tão sombrios, o diagnóstico de câncer não representa uma sentença de morte a prova é a alta taxa de cura do câncer infantil no país 80% segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca a cada ano são diagnosticados 9 mil casos de câncer infantil no Brasil os tipos mais comuns são a leucemia, linfomas e tumores no cérebro que atingem o sistema nervoso central diferentemente dos adultos, não há como fazer exames preventivos ou de rastreamento os tumores de origem embrionária são mais agressivos do que os demais tendo uma evolução bastante rápida a partir da manifestação dos primeiros sintomas o que dificulta o diagnóstico precoce da doença pois é né, tá aí o nosso informativo, você viu pode ser que a variação ou a variedade de sintomas dificultem o diagnóstico precoce mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso porque esse diagnóstico ele é fundamental pra gente vencer essa luta luta contra o câncer infantil é o nosso tema de hoje no Cabeça Pra Cima e pra falar sobre esse tema eu recebo aqui Fernando Werneck ele que é coordenador do grupo cooperativo de estiocitose da SOBOP que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica ele também é chefe do setor de onco-hematologia pediátrica do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro acertei tudo? as vezes eu estou uma embolada aqui nessa história muitíssimo obrigada pela sua presença aqui doutor é um prazer prazer né, um tema que pelo visto tem que haver uma conscientização maior da população é porque como já foi dito o essencial, o básico é o diagnóstico precoce a imensa maioria dos casos ué, vamos entender porque que esse negócio não está acontecendo né porque que a gente só está diagnosticando lá quando a coisa já está feia né, quando já está feia e também conosco aqui pra falar especialmente sobre ações pra esse dia temos o Vicente Souza o Vicente ele é conselheiro e voluntário da Casa Ronald McDonald obrigadíssima por estar aqui com a gente agradecemos o convite isso aí, Casa Ronald McDonald que tem aí exercido um papel importante né na chamada de atenção e conscientização da população o apoio também isso aí vamos lá, vamos ver como é que isso funciona a gente completa o nosso time de hoje a Érica Cristine Passos Érica é ex-acompanhante da Casa Ronald McDonald e ela é também mãe do Dudu que é o menino que hoje está sob controle né aí dessa questão do câncer muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente é super importante quando a gente pode ter o que a gente chama um personagem aqui no programa né porque aí a gente começa a comparar os prós e contras e ver a vantagem da gente poder olhar o problema da importância de se ter consciência sobre ele portanto especialmente a você obrigada por estar aqui com a gente hoje obrigada, eu que agradeço então gente, 15 de fevereiro, dia internacional né da luta contra o câncer infantil é uma doença que hoje ela está aí na ponta das doenças né desse índice de morte entre crianças e adolescentes por que isso doutor? não, na verdade até onde nós sabemos não houve um aumento do número certo o que houve foi uma diminuição muito grande da taxa de mortalidade por outras causas ah ok e aí ele aparece o câncer infantil como a primeira causa praticamente de morte só perdendo realmente para acidentes e causas violentas no adolescente né na infância e adolescência onde a gente onde consegue ter mais casos de câncer crianças ou adolescentes? depende do tipo de câncer existem cânceres que são específicos de crianças pequenas e outros acometem mais adolescentes é entendeu então não dá para dizer exatamente mas a faixa etária seria em torno de 5 anos mais ou menos em média seria a taxa mais alta que atingiria crianças e adolescentes aham fala uma coisa e o câncer ele é diferente porque câncer a gente fala em câncer não tem jeito ainda assusta né é uma doença que assusta quando alguém tem esse diagnóstico parece assim que já é mesmo uma sentença de morte a gente tem visto isso é nas mais diferentes situações mas câncer em crianças é diferente do câncer em adultos? olha ele não é provavelmente diferente eu acho que existem diferenças importantes assim o que causa o câncer no adulto muitas vezes é prevenível e na criança raramente isso acontece são doenças que dependem do diagnóstico precoce para cura esse é um ponto fundamental e o outro ponto é que a gente sabe que o câncer na criança hoje ele é altamente curável diferente do adulto que o adulto ainda se cura muito mas o adulto vive anos ele é capaz de conviver anos com o câncer e falecer de outra coisa enquanto que na criança não ele é uma doença bem mais aguda bem mais intensa e que exige um tratamento muito rigoroso rápido e imediato e com uma taxa de cura felizmente cada vez melhor perfeito eu quero voltar aí para a gente falar mais ainda sobre essa questão do câncer propriamente dito mas vamos falar um pouquinho também de 15 de fevereiro qual a importância de se ter na opinião de vocês qual a importância de se ter uma data aí para chamar a atenção das pessoas para conscientizar sobre o câncer infantil a importância é como o doutor Fernando falou buscar o mais precocemente o diagnóstico esta é a nossa luta também nesse sentido e como você falou inicialmente a palavra câncer já significa morte e aí entra nós também na casa de apoio porque nós somos uma casa de apoio e prestamos o serviço às famílias que vêm de longe e que precisam fazer o tratamento na severidade que o doutor Fernando acusou e que não tem condições de fazê-lo por forças da distância e por forças dos recursos disponíveis então aí nós entramos nós damos o apoio para ficarem no nosso no nosso ambiente e fazendo aí cumprir todo o ritual do tratamento e para isso também a gente tem o tratamento psicossocial para tirar essa 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 karma da palavra câncer e distrair um pouco e fazer um pouco a vida ficar mais mais solta para essas famílias porque uma família com a criança com câncer é realmente é terrível né a Érica que passou por isso tem um depoimento melhor até nesse sentido na hora que se tem que uma criança é diagnosticada com certeza precisa se tratar psicologicamente a família né esse apoio psicossocial ele é fundamental com certeza né e o Dudu Érica você foi você se prontificou se tornou uma voluntária desse tipo de trabalho a partir do o Dudu é teu filho isso é teu filho ele está com que idade ele tem 10 anos 10 anos agora você se tornou uma voluntária para esse tipo de trabalho a partir da doença dele não eu já era antes na cidade que nós morávamos em Londrina então a gente sempre eu sempre engajei meus filhos nessa em lutas em prol de ajudar outras pessoas né e quando nós estivemos aqui no Rio que ele ficou doente e depois ficou bom aí a gente nós nos tornamos voluntários efetivos da Casa Ronald legal o que significa estar sobre controle né o Dudu é um menino que está sob controle não é isso então o que significa isso estar sob controle é eu acho que até o doutor se tiverado eu não conheço a mãe para a mãe não existe controle da doença para a gente ela está galopando ainda solta a gente tem várias dúvidas a gente tem medo da reincindiva mas em termos médicos eu acredito que está só em uma observação olhando os exames e tal mas para mim no caso ele continua em tratamento não existe esse termo controle porque para mim é uma doença que eu não tive controle quando ela chegou durante o tratamento então para mim ela ainda não é uma coisa sob controle né então acho que é só mais um termo médico mesmo né como é que é isso não isso é muito interessante muito interessante porque o que acontece a mãe quando recebe uma notícia dessa é uma faca né que eles comparam que está sob a cabeça como se fosse uma guilhotina uma guilhotina tivesse para cair a qualquer momento então é terrível e o que a gente fala para as mães sempre é o seguinte olha isto não tem jeito você vai sentir isso durante um longo tempo e só com o tempo isso vai passar depois de anos isso passa mas demora é mas demora eu brinco que ele com 80 anos eu ainda vou ter esse sentimento não mas não vai você vai ver que vai passar porque isso passa agora os 5 anos é o tempo que a gente considera como tempo em que pode ocorrer uma recidiva se ele já tem 2 anos ele já passou muito do período principal a chance de recaída dele agora é cada vez menor e isso vai diminuindo vai diminuindo até que chega uma hora em que ela se convence de que realmente não tem mais nada vai demorar um pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais quero conhecer mais a história do Dudu e o trabalho de vocês mas assim doutor fala uma coisa o câncer infantil ele é sempre de natureza hereditária? não ele é genético como qualquer câncer mas não hereditário hereditário poucos são aqueles cânceres que tem uma herança que pode haver uma herança mas pode acontecer no adulto também assim como na criança o câncer de mama tem uma certa herança certa herança o câncer é uma doença multifatorial de forma que a carga genética ela é importante mas existem outros fatores que fazem com que ela ocorra ou não dizem que o fator emocional é um fator assim até causador de câncer muitas vezes eu já li muita coisa a respeito disso o estresse como um fator gerador de câncer essa coisa toda isso vale para a criança também? olha medicina é uma coisa muito interessante aliás é uma realmente apaixonante e eu acho que uma das razões é essa porque o que acontece você não sabe de muita coisa muita coisa nós não sabemos você vê por exemplo por analogia essa história da zika causando a microcefalia gente a gente sempre viu microcefalo sempre vimos desde que me formei aí de repente você começa a encontrar um número enorme e você não sabe porquê e você começa a associar a um vírus novo que não se sabia que existia quer dizer é muito interessante então se existe alguma coisa realmente de emocional na gênese do câncer é questionável mas a gente tem que ficar tem que escutar pode ser que seja até um daqueles fatores que abre uma predisposição porque baixa a imunidade e aí de repente te possibilita porque a gente quando fica frágil emocionalmente o organismo da gente sente fica um monte de porta aberta para um monte de coisa estranha com certeza queridos aqui de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha então nós vamos para o nosso intervalo agora a primeira paradinha mas a gente volta já já vamos entender um pouco mais sobre essa questão do câncer se não pelas causas porque são multifatoriais mas como identificar a possibilidade de uma criança estar com câncer quais são os sintomas dessa doença por que que tem sido tão difícil fazer esse diagnóstico precoce e sendo ele uma chave tão importante ou uma arma tão importante aí para evitar mortes de crianças não sei se vocês conseguem explicar mas a gente vai tentar entender um pouquinho disso tá bom vamos para o intervalo hoje aqui conversando com você sobre a luta contra o câncer infantil uma doença que está aí presente muito forte entre nossas crianças e adolescentes e que hoje ela já é a doença número 1 na causa de mortes por doença nessa faixa etária de crianças e adolescentes e olha a grande notícia é que o diagnóstico precoce ele pode fazer toda a diferença reduzir o número de mortes e muitas vezes quando a doença é identificada mais cedo muito mais fácil de tratar do que quando ela já é identificada no estágio avançado então todos nós podemos fazer parte dessa luta 15 de fevereiro coloca aí essa é uma data mas não é para ficar pensando só nesse dia a gente tem que nesse dia né começar a prestar atenção na história e ganhar consciência e começar a trabalhar aí nessa questão é essa questão do câncer de mama desculpa o câncer infantil né que é tão presente o Brasil ele tem uma posição a gente tem um índice de dessa doença maior do que outros países como é que é o Brasil no ranking mundial dá para posicionar não não câncer infantil não dá para posicionar em relação a câncer como um todo você poderia dizer que câncer é uma doença de país desenvolvido país desenvolvido que tem muito mais fatores que predispõem ao câncer para o adulto para a criança não existe essa relação a gente consegue posicionar que fatores são esses que podem predispor a criança ao câncer não então quais são os tipos de câncer mais comuns na criança acho que o senhor já citou alguns mas vamos pontuar a leucemia leucemia o tumor de sistema nervoso central esses são os principais depois a gente pode seguir leucemia linfoma seria basicamente como eu digo um é primo do outro e depois vem os outros tumores são tumores abdominais são tumores de rim tumores suprarrenal são os tumores mais comuns aquele ósseo que tem na perna ósseo sarcoma aquele é também comum não é não o ósseo sarcoma dá mais em adolescente em crianças a gente recebe casos desses lá isso idade e crescimento mas é o típico tumor onde o diagnóstico precoce é fundamental fundamental porque existem alguns outros que são mais difíceis por exemplo na própria leucemia é meio difícil você ter um diagnóstico precoce é difícil agora certos tumores como o sarcoma dependem fundamentalmente e aí existe uma uma um trabalho relativamente recente que foi publicado e que mostrou o seguinte isso na Europa mostrou o seguinte que o principal fator para você fazer o diagnóstico precoce é você observar o número de vezes que aquela mãe procurou serviço médico com aquela queixa esse é o principal porque a mãe o médico tem sempre que escutar a mãe porque essa mãe falou olha eu estou achando essa criança ele não está bem ela foi ao médico por causa disso o médico procura não encontra nada ela dali a 20 dias ele não está bem então isto foi o dado principal é o principal fator e o o fator também que a gente entende é o o tamanho do nosso país em determinados pontos esse conhecimento que o senhor está alertando esse tipo de acompanhamento não chega até o profissional de saúde que lá está prestando os meios de socorro e as vezes essa coisa vai se acumulando quando ele chega a detetar mas né manda para manda para cá essa é a razão essa é a razão da casa Ronald porque são as pessoas que moram longe e quando moram longe tem dificuldade nesse sentido existe até aquele programa de tratamento de o diagnóstico precoce pelo Instituto Ronald McDonald e que deva esse conhecimento até os pontos bem distantes do país para alertar os profissionais de saúde não estou dizendo que é o médico o enfermeiro o qualquer um que esteja no primeiro contato com a criança desenvolver logo quais são as orientações que vocês dão assim nesse sentido desses pontos de atenção o doutor falou num ponto que é a questão de olha a criança está indo ao médico para a mesma causa está aparecendo etc vamos prestar atenção que tipo tem outras dicas que você poderia dar eu não acompanho essa porque quando eu falei do Instituto Ronald é uma outra instituição que faz esse esse programa e é outra nós nós não participamos disso temos uma notícia sobre isso mas não participamos mas são levar até esses profissionais quais são os principais características que a doença se apresenta porque eu tive um caso semelhante na minha família conhecida que a criança começou com uma dor no pé uma dor na perna ali e supõe-se que esse é o tênis que está apertando e tal e felizmente ele caiu na mão de um profissional que mandou de imediato fazer uma uma radiografia biografia aquela do exame que tira do líquido da medula e detetou logo uma leucemia foi mato ele fez o tratamento e hoje é um rapaz de 21 anos curado eu vou já falar ali com a Erika mas eu tenho ouvido muitos relatos assim dessa questão da do médico do médico ele dizia assim olha só tá bom para não ser mas vamos lá vamos fazer o exame vamos fazer o exame já vamos avaliar e essa atitude dos médicos de se antecipar de querer olhar de querer descobrir ela pode ser assim decisiva na identificação de um processo de câncer infantil mas Erika vamos falar com quem sabe com quem tem vivido aí essa história a gente pode falar tranquilo aqui tranquilo da questão se chorar não tem problema não nenhum 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 problema eu sei muito bem como é que é esse negócio entendeu sem problema nenhum como é que você descobriu que o Dudu estava com câncer então foi até o que o doutor falou é bem complicado eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar a mãe ela não tem que ter medo do que ela vai ouvir do diagnóstico porque se a gente se iludir com o primeiro diagnóstico a gente põe o tratamento do nosso filho a perder a gente perde tempo tratando uma coisa que não existe o Eduardo passou na mão de 18 pediatras foram 4 meses e eu como mãe eu sabia que nenhum daqueles diagnósticos estavam certos eu tinha uma bomba relógio dentro da minha cabeça como é que você sabia isso por que você sabia isso eu acho que é um sentido que a gente é nice coisa de mãe então assim ele foi diagnosticado com tuberculose óssea com várias viroses e ele anêmico e ele parando de andar e o braço atrofiando e nada e eu falava não é isso então assim eu estava preparada eu queria ouvir por mais doloroso o que fosse o diagnóstico eu queria eu queria tratar e eu queria meu filho né então eu saí da linha de vamos dizer assim da zona de conforto de só querer escutar o que me convém e encontrei uma médica e eu falei pra ela eu quero que você peça todos os exames ah mas é é que falta vários fatores pra gente fechar essa engrenagem de um diagnóstico ele tem alguns sintomas que a gente até divulga muito nas nossas páginas alguns alertas tipo manchinha palidez dores cansaço ele não tinha alguns desses sintomas tão característicos mas eu falei eu quero então ela fez alguns exames que apontou uma possibilidade mas o exame da medula mesmo eu só consegui depois que eu fui pra rede pública porque na rede particular eu não consegui o diagnóstico fechado do meu filho então eu fui a uma médica eu fui ao fundão que foi o hospital que meu filho tratou e pedi mesmo falei pra médica faça por favor e ela falou aqui a gente não pode errar eu tenho várias crianças querendo entrar então a gente diagnóstico a gente tem que tratar e eu lembro como se fosse hoje foi dia 14 de setembro de 2011 ele entrou dia 15 de setembro ele já tinha o diagnóstico então foi rápido nesse sentido e a gente já começou o tratamento que notícia boa quer dizer é até uma notícia que vem assim batendo de frente com a história que a gente sempre conhece foi na rede pública que você conseguiu fazer porque muitas vezes tem barreira dos planos de saúde na limitação de exames os médicos não fazem um monte de restrição e a gente acaba sendo prejudicado com a questão do diagnóstico então essa por si só é uma boa notícia é a agilidade com o que foi feito e a gente não ter o medo porque para mim seria muito melhor se a médica tivesse dito que era só uma anemia ótimo na hora que veio o diagnóstico o filho tem uma leucemia é uma condenação a morte até a gente faz a pergunta ao médico ele vai morrer acho que todas acho que não foi só eu meu filho vai morrer? vai todos nós vamos um dia mas da leucemia bem tratada não, a chance dele é enorme o que que você percebia nele de sintomas quando para você que te assim aguçavam esse sentimento da mãe de que tem alguma coisa errada o que que você percebia que te chamou a atenção e com quanto tempo como já estava o estágio da doença na hora que ela foi identificada o Vicente até conhece o Eduardo né o Dudu ele é uma criança muito agitada então a primeira coisa dele foi ele ficar mais amuadinho e começaram a ter várias intercorrências médicas viroses infecções de garganta infecção urinária sempre muito fraco isso levou um mês mais ou menos no segundo mês ele começou a ter muita dores ósseas dores no fêmur e na nessa parte do braço que eu não sei como chama esse osso né nessa parte ósseo ele sentia muitas dores no quadril a gente tentava colocá-lo em pé ele caía dizia que doía muito muito e parou de andar então a gente começou já no segundo para o terceiro mês a gente já tinha passado por vários ortopedistas vários neurocirurgiões e ninguém dizia o que poderia ser foi aí que fechou-se um diagnóstico de uma possível tuberculose óssea pela dor nos ossos né então a gente levou do primeiro que acho que talvez a gente tenha essa noção de data mas não seja tão exata porque a criança fica doente sempre né mas eu acredito que de três a quatro meses até a gente fechar o diagnóstico fechar o diagnóstico e quando fechou o diagnóstico ele já estava num estágio mais avançado não porque eu acho que o pessoal diz que a gente foi até rápido ele ainda não tinha alteração de baço não estava nada palpável estava tudo ainda dentro dos tamanhos normais ele não precisou entrar em transfusão de sangue já de imediato então ele só tinha mesmo alguns sintomas característicos por isso que os médicos diziam que eu estava vendo coisas onde eu não tinha que não faltava muita coisa para fechar o diagnóstico mas eu tinha essa bomba relógio dentro do meu coração que dizia que eu tinha que ir atrás é porque isso é muito interessante nesse relato dela é perfeito porque é exatamente o que acontece quer dizer o médico tem que estar atento para a queixa da mãe no caso do Dudu é um pouco diferente porque leucemia depende muito mais do tipo de leucemia do que do tempo que levou para se tomar o diagnóstico mas nas outras doenças não não é assim no caso do Dudu é diferente mas de qualquer forma você repara que demorou muito tempo ela com uma queixa persistente e compatível com a doença no entanto aquilo ficou não, você está pensando coisa não, ela está ela, essa mãe está com mania disso ela e isso a gente tem que tomar muito cuidado porque se a gente tiver um pouco mais de cuidado nesse sentido eu acho que a gente chega lá pois é então quer dizer que o nosso alerta hoje ele tem que ser não só para a família mas também para os médicos para os médicos para dizer olha doutor sabe tudo bem seja exagerado com criança seja exagerado olha mesmo que ainda não tenha todas as características investiga porque essa investigação esse aprofundamento ele pode salvar uma vida isso é muito importante isso é muito importante e no caso do câncer a gente na leucemia a gente vê a força vital da criança indo embora você vê que a criança está apagando ela começa a murchar sabe assim é tão notório que você está vendo a criança sentada a criança não quer brincar você pode pôr o melhor brinquedo a melhor festa ela não quer ela não tem vício ela não tem brilho não é uma infecção de garganta não é uma infecção urinária é uma coisa muito maior não é uma infecção que o médico vê essa é a diferença então o que acontece quando a mãe fala que ele ele está diferente é porque ele está diferente porque eu estou vendo ele hoje mas ela vê ele todo dia ela conhece então se ela percebe que esse menino não era assim ele está agora assim isso é fundamental e num adulto o adulto ele reage mais às vezes você está a pessoa mais adulta por mais que ela esteja indisposta ela tenta vencer a indisposição ela reage de uma forma diferente criança não criança não a gente nota logo está diferente está apagadinho está alguma coisa errada não está querendo comer a gente percebe realmente dá para perceber e o que a gente está falando hoje aí para você é percebeu isso fique se inquiet como a Erika se inquietou sabe esse é um bom exemplo se inquiet exija do médico um diagnóstico profundo e procure procure chegar na causa porque isso pode fazer toda a diferença na cura do câncer infantil não é verdade pode fazer toda a diferença gente eu tenho que ir de novo para o intervalo já vou tomar outra paradinha a gente vai mas volta já já tá bom vamos lá isso aí volta a falar hoje a gente está aqui conversando sobre a luta contra o câncer infantil repito a doença que hoje mais mata crianças e adolescentes mortes por causa de doença né quando a gente olha morte por causa de doença o câncer infantil é a que mais mata e o diagnóstico precoce ele pode ser decisivo na mudança dessa questão 15 de fevereiro é o dia internacional da luta contra o câncer infantil e o objetivo de se ter um dia nessa batalha é exatamente para criar consciência na população de um modo geral e a gente está vendo aqui que quando a gente fala da população de um modo geral a gente está falando na família a gente está falando nos médicos a gente está falando no corpo de saúde também né atenção para essa doença e também aqui para valorizar o esforço de crianças que estão aí nessa batalha né de vencer um câncer vencer um processo de câncer infantil como o Dudu né que está aqui com a mamãe contando a história dele para a gente queria dizer essa vai para o doutor Fernando para o doutor Fernando também a gente falou aí até por conta do Dudu a gente falou no câncer de leucemia e o senhor tinha citado outro câncer a gente já falou também desse do osso né no joelho mas também do tumor no cérebro né que é um bastante comum como detectar esse tipo de câncer os sintomas são os mesmos tem sintomas diferenciados bem tumor cerebral ele pode acometer qualquer faixa etária é mais comum em pré-adolescente pré-escolares e escolares quer dizer três anos dois três anos de idade e vai até uns seis sete anos de idade é o pico máximo na infância a característica clínica dele é é muito sutil mudança de comportamento é dor de cabeça principalmente pela manhã vômito se tiver pela manhã criança que acorda e vomita dor de cabeça é alteração de visão se ocorrer se ocorrer algum desses sintomas ela deve procurar a mãe deve procurar imediatamente o médico e isso tem que ser procurado não há outra outra razão outra lógica para isso entretanto o tratamento do câncer de sistema nervoso do tumor de sistema nervoso ele é essencialmente cirúrgico e como ele se situa em uma localização muito delicada o diagnóstico precoce aí passa a ser fundamental porque o neurocirurgião é que vai ter que extrair esse tumor o restante do tratamento todo é complementar então é preciso que seja feito um diagnóstico muito precoce esse é um dos grandes desafios da oncologia pediátrica hoje em dia é o diagnóstico precoce do câncer do tumor de sistema nervoso central que é muito comum e ele acaba sendo assim um grande desafio pela complexidade de identificação por a demora dessas crianças chegarem numa oncologia por isso e também pelo fato de que o tratamento é essencialmente cirúrgico cirúrgico diferente do restante do tratamento do câncer que a gente tem outras armas bastante eficazes embora eu possa dizer para vocês uma boa notícia se é que a gente pode dizer que existe uma boa notícia em relação a isto mas é o seguinte o tumor sistema nervoso central hoje em dia com o tratamento moderno de quimioterapia de radioterapia a gente tem conseguido resultados assim maravilhosos mas maravilhosos de cura de crianças realmente fantástico a coisa está melhorando muito essa afirmativa quer dizer o câncer tem cura mesmo em crianças o câncer tem cura ah sim não ele tem muita cura são poucos aqueles que são os grandes desafios os grandes desafios que a gente pode dizer hoje são ainda o neuroblastoma abdominal que frequentemente é diagnosticado em estágio avançado e quase sempre nessa situação é incurável por enquanto e o tumor sistema nervoso central também por essas dificuldades de você manusear um tumor numa região tão delicada viu Erika você não está aí no grupo pior não não está no grupo pior não e vou te falar quando eu saí do hospital que aí eu fui para a casa Ronald né quando eu cheguei lá eu fiquei chocada porque eu tinha uma ideia o seguinte se deu um tumor no dedo arranca-se o dedo e a leucemia depois né com o andar do tratamento que eu fui vendo que ainda não era um dos piores que ainda tinha crianças passando por situações bem mais complicadas mas pela ignorância né eu achava que dando num lugar que pudesse tirar seria a solução perfeito é isso aí eu acho que a tua fala que é uma fala assim muito positiva e muito estimuladora né o fato de você já trabalhar já está envolvida família envolvida com essa questão de auxiliar outras pessoas isso ligou mais alertas em você isso te fez ter esse sentimento mais aguçado de aprofundar na pesquisa ou foi mais um sentimento materno mesmo acho que as duas porque como mãe eu também fui buscar pesquisas pra ajudar questionar os médicos ter as perguntas pra poder ter esse diálogo e sanar minhas dúvidas né e depois que a gente passa pela doença que a gente tem o sucesso né graças a Deus a gente passa a ser uma referência pra quem está entrando porque quem está entrando está entrando sem esperança como eu também entrei então quando olha pro lado e vê o Eduardo andando correndo brincando fazendo o McD feliz envolvido fazendo campanha pra arrecadar sangue e brinquedo nossa meu filho vai ficar bom também se o dela ficou o meu vai ficar bom também então a gente passa a ser um um exemplo né é um exemplo referência de fato então por isso que eu acho que a gente acaba tendo eu acabo tendo essa obrigação de estar sempre junto com quem está começando porque é uma força queria dizer uma coisa pra você uma coisa que estava me ocorrendo porque assim né a gente fala e quando a gente fala sobre a Bíblia a gente diz né eu sempre falo aqui nessa referência bíblica é lá que diz pra gente transformai-vos pela renovação da vossa mente né e Paulo ele vai falar muito o tempo todo nessa questão da gente se transformar pela renovação da mente você sabe que conscientização é renovação de mente é transformação hoje a gente quer provocar aqui você também pra que você se conscientize pra que você renove a sua mente pra você se transformar em relação a isso e ajudar se você tem alguém na sua família ajudar outras famílias pra você provocar né e se você sente viu o sobrinho o filho o amiguinho da escola aquele tá lá murchinho que tá com uma situação diferente você pode ajudar provocando pra que se busque a identificação se pesquise essa questão do câncer infantil e quando você faz isso você pode estar salvando uma vida viu salvando uma vida com o pessoal da Ronald McDonald né vocês tem gasto tempo investido tempo nesse processo como é que se prepara um voluntário pra casa Ronald McDonald a gente nós hoje operamos com 505 voluntários uau em todo o Brasil não no Rio de Janeiro só no Rio de Janeiro só no Rio de Janeiro só falando da casa no Rio de Janeiro e nós voluntários estamos preparados o dia a dia né a gente vai pra lá como voluntário se auto indica pra lá passamos por um processo de treinamento e a gente assume lá as nossas atividades uns diretamente no front pegando as crianças atendendo as mães que chegam nesse estado deplorável no sentido da cabeça longe que ela vem de longe e as vezes vem de longe numa situação pra fazer o médico de longe vai pro Inca ou vai no Hemorrinho ou vai no Fundão procure lá o médico e aí atende lá o doutor Fernando atende volte amanhã pra fazer o primeiro exame e a mãe vem de longe vem lá de cima de Itaperuna lá de cima e não volta pra casa e aí não tem como voltar entra o serviço social do hospital identifica essa necessidade liga pra casa ronda você tem vaga tem vaga manda pra lá e aí a gente começa a fazer esse apoio de fazer a hospedagem a alimentação e o transporte diário pra fazer aí ela vai no dia seguinte faz todos os exames e a gente dando sempre o suporte pra que esses exames sejam feitos para que esses procedimentos sejam realizados senão não vale de nada esse atendimento e no sentido esse sentido de a gente estar fortalecendo essa família porque a coisa não atende só a mãe e a criança dali a família que ficou pra trás também foi acometida pelo mesmo pelo mesmo susto pela mesma tem três tem umas fotozinhas que estão aí mostra as fotos lá da casa pra o Vicente falar um pouquinho crianças lá da casa com voluntário crianças lá com voluntário as nossas crianças ficam lá durante todo o tempo que for necessário o tratamento a Érica ficou quanto tempo Érica você? oito meses oito meses lá conosco ininterruptos não foi ininterruptos gratuito gratuito totalmente gratuito não temos nada que bênção e elas ficam lá sendo atendidas pelos voluntários como eu disse tem voluntários que estão no front diretamente com as crianças já tinha vindo tem outros que querem trabalhar diferente não suportam ficar diretamente com as crianças então ficam em outros trabalhos na retaguarda que são tão importantes quanto ficarem lá nem todo mundo aguenta às vezes lidar com a criança e a gente quando chega uma família conosco nós também fazemos um tratamento psicossocial como já falei e assistencial também identificando a necessidade da família porque às vezes a família vem de uma situação de habitabilidade fraquíssima e que porta aberta para uma infecção né doutor que vem de um tratamento que é imunidade baixa vai em casa quando volta pode voltar cometido de uma infecção e morre da infecção e não morre do câncer e a gente está de olho nisso também o lado nutricional também a gente tem nós temos projetos de distribuir bolsas de alimentos para aqueles casos em que precisa de um suplemento alimentar a criança precisa de um suplemento alimentar nesses casos de habitabilidade a gente pode fazer agora algumas interferências na casa da criança para melhorar as condições de habitabilidade e também colocar tem casos que precisam de geladeira de fogão de cama etc a gente recebe muitas doações nesse sentido e essas doações que a gente recebe já são direcionadas para essas famílias o nosso caminhão vai buscar a doação e ele mesmo leva até a casa das famílias que normalmente é distante chega até em outro município então todos esses projetos que a gente tem são projetos para melhorar as condições fora isso nós temos projetos também de entretenimento muito entretenimento para tirar a família daquela situação mudar o olhar festinhas de dia dos pais dia das mães natal páscoa e por aí vai afora muitos convites para eles irem fazer visitas jogos de futebol e peça teatral ou seja tudo isso no sentido também de melhorar as condições condições emocionais emocionais e a gente cuida de uma forma de apoiar exatamente o tratamento clínico são feitos para os profissionais de saúde nós não temos na casa ronda um médico um enfermeiro não tem nem um cheiro de hospital a casa ronda não tem nada pode ter médico voluntário enfermeiro voluntário atuando profissionalmente nenhum não temos nem remédio nada então as mães quando chegam elas trazem a receita trazem o remédio elas são responsáveis pela aplicação do remédio não é o voluntário que olha mãe o fulano já tomou remédio hoje não a mãe é responsável por esse tipo de atuação essa é a responsável dela como se ela estivesse em casa é uma casa nós somos uma casa longe de casa um ambiente facilitador do processo facilitador facilitador do processo que coisa fantástica que coisa fantástica qualquer pessoa pode procurar qualquer pessoa pode procurar qualquer pessoa pode procurar nós nós temos o nome de casa ronda o mcd o mcd o mcd nos dá o mcd feliz que é uma vez ao ano que acontece no último sábado de agosto a gente arrecada naquele sábado toda a venda do sanduíche big mac vem para a instituição e ela a gente administra o recurso ao longo do ano esse recurso atualmente ele cobre 30% da nossa necessidade os outros 70% nós captamos através de nossas forças de trabalho interno dos voluntários dos funcionários ou seja a gente tem uma carteira de contribuintes que fazem mensalmente uma doação através de boletos que a gente envia para os cadastrados esses boletos sem valor e sem data de vencimento e eles fazem o pagamento inclusive estou atrapalhando já estou no horário não a gente já precisa encerrar mas tudo bem termine sua fala inclusive hoje nessa data nós estamos lançando uma campanha quanto vale o seu sorriso para arrecadar novos amigos contribuintes nesse sentido eu tenho até está passando na agenda o site o nosso site com o nosso e-mail para as pessoas se cadastrarem aqueles que forem eu faço um apelo espero essa comunidade da rede Boas Novas que nos chegue até nós para lá para também nos ajudar nesse sentido é uma forma também de você participar dessa guerra de você participar dessa guerra e entrar nessa luta contra o câncer infantil e fazer a gente vencer essa guerra de forma bastante consistente eu já preciso ir para o nosso último intervalo mas vou para o intervalo e a gente ainda volta para os nossos comentários finais vamos lá E aí você está disposto a entrar nessa guerra está disposto a entrar na luta contra o câncer infantil eu espero que sim eu espero que sim como é que é como é que é Erika a doença não é contagiosa mas é contagiante 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 no sentido de se engajar não vai pegar nada não vai pegar nada só vai pegar vida vida abundante só vai pegar crianças que podem ganhar um futuro pela frente você vai ter uma visão diferente do que é realmente problema é isso aí é isso aí parabéns parabéns inclusive pela sua ação pela sua atitude você está aqui falar disso é como você disse ajuda muita gente ajuda muita gente olha o nosso tempo está curtinho mas eu queria duas respostas ainda vamos tentar de uma forma rápida todo tratamento quimioterápico faz as crianças perderem o cabelo? não nem sempre tem crianças que não perdem um fio de cabelo pode acontecer pode acontecer mas a maioria perde e assim a criança quando ela está nesse processo do tratamento oncológico ela tem que sair da escola ou ela pode continuar o estudo? tem fases em que a gente tem que ela tem que ficar um pouco mais preservada mas de uma forma geral a ideia é que ela mantenha a vida normal dela bacana e para isso nós temos apoio de casas de apoio classe escolar dentro dos hospitais públicos e com isso a gente procura dar uma vida normal para a criança o que você estava falando a casa Ronald é uma casa normal as crianças são crianças normais nesse sentido a educação nós também temos a classe hospitalar que é um programa da Secretaria Municipal de Educação que nós temos duas professoras diariamente que ficam para evitar coisas do tipo que o Dudu ficou oito meses fora ele faz o acompanhamento através lá da escola que coisa linda que coisa linda gente olha muitíssimo obrigada pela presença participação pela possibilidade da gente falar desse tema a gente acredita muito nisso na divulgação na conscientização a gente quer ser um elo de ligação aí nesse processo esperamos aí estar contribuindo nessa luta 15 de fevereiro dia internacional da luta contra o câncer infantil e você tem que participar dessa história uma coisa que eu queria ressaltar nós como voluntários a gente quando se engajam no voluntário a gente vai no sentido eu vou para ajudar não é isso que acontece nós é que somos ajudados por eles pela situação nós que ganhamos mais do que doamos isso é muito importante a gente tem uma forma de dizer isso que muitas vezes a gente acha diz assim porque nós vamos abençoar vidas mas na verdade quando a gente abençoa quando a gente busca os mais abençoados somos nós mesmos somos nós mesmos muitíssimo obrigada muito obrigado eu acho que a gente trouxe boas novas hoje com certeza com certeza e como é muito importante e muito encorajador isso aí parabéns para você obrigada obrigada eu que agradeço e acho que vale a pena reforçar para que as mães não tenham medo do diagnóstico a gente vai ajudar muito os médicos também a fazer o diagnóstico precoce dos nossos filhos que Deus abençoe você que Deus abençoe o Dudu e que dê plena cura para ele plena cura para ele que vocês continuem esse trabalho lindo que vocês estão fazendo obrigadíssima nós que agradecemos e obrigada a você também que está em casa participou conosco nosso recado está dado agora é a sua vez de levantar a espada e participar dessa luta também terminamos o programa deixo vocês com o disco que canta ainda um pouquinho fechando o programa para a gente paz com toda a sua força quanto mais eu corro mais cansado eu fico não importa o quanto eu me sacrifico meus objetivos não consigo alcançar já trilhei em todos os caminhos já gritei por todos eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim mais 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 Tchau, tchau.